Vem pra ter um pedaço de tesouro Tá doendo, tô sovendo Vem lá no canete, eu quero alguém me aberturou Vem, faz o que? Vem prazer, vai da bondiça Tá de vontade de dar a cabeça, é o lar da parede Vem pra ter um pedaço de tesouro Tá de vontade de dar a cabeça, é o lar da parede Acorde o sinal, deixe o seu recado Acorde o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando me lembra Acorde o sinal, deixe o seu recado Acorde o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando me lembra Acorde o sinal, deixe o seu recado Acorde o sinal, deixe o seu recado